Então vamos lá, não-cumulatividade, então ele está dizendo aqui, olha só o termo constitucional, ele fala será, veja que ele está dizendo, olha, talvez, é facultado, pode ser, não, ele é, ó, para a montanha de pronto, ele fala assim, será, então o ICMS, portanto, ele será não-cumulativo, mas o que é essa coisa de ser não-cumulativo? Ele vem explicando no próprio texto, mas a gente vai abrir mais um pouco, né? Ele fala o seguinte, ó, será não-cumulativo compensando-se o que for devido em cada operação relativa à circulação de mercadoria ou prestação de serviços com o montante cobrado nas anteriores pelo mesmo outro estado ou pelo Distrito Federal. Então a não-cumulatividade me traz isso, ok? a possibilidade de compensar o imposto pago na fase anterior em fases seguintes. Então aí já começa a pensar o seguinte, os tributos eles são plurifásicos, ele tem várias fases. Se a gente pensar numa cadeia comercial perfeita, né? Vamos dizer assim, eu tenho lá a indústria, o atacado e o varejo, beleza? Tem uma ciência à brincadeira. Então eu tenho esses três carinhas aí que fazem parte da cadeia comercial, né? Completinho lá, legalzinha, que pode ser assim ou não. Então eu tenho imposto que incide na primeira fase, que é na indústria, na segunda fase, que é no atacado, na terceira fase, que é no varejo. Então ele é plurifásico, beleza? Guardem isso que isso aí vai ser muito importante para estudos lá na frente. Então como eu tenho várias fases e muitas vezes quando o tributo ele é cumulativo eu não consigo compensar, e aí ele vai crescendo dentro da operação. Então aqui não, o ICMS não tem essa característica. É fundamental, é princípio do ICMS ele ser não cumulativo, ou seja, eu posso sempre compensar o imposto que já foi pago na fase anterior com a seguinte. Então no exemplo que eu dei, eu tenho uma indústria atacada e varejo. O atacado que comprou da indústria, quando ele for vender o produto dele, vai compensar o imposto pago na fase anterior pela indústria. Quando o varejista for vender o produto comprado do atacadista, ele vai compensar o imposto pago pelo atacadista na fase anterior e assim sucessivamente.